Vamos fazer o quê? Vai autorizar o árbitro. O senhor de Sérgio Pezota. Vai levar na subfinal. De pé direito. Nem o que falar. Caralho, esse dinheiro foi assim. Salve, salve. Então eu vou comentar assim mesmo. Foda-se. Todo mundo do mundo, rapaziada. Hoje eu vou revelar um grande segredo aqui no canal, galera. É o seguinte, mano. Falando sério aqui, estou aqui no campo com a galera. Mas o assunto é sério. Não é tão sério não, rapaziada. Não, é sério mesmo. É o seguinte, mano. Muita gente quando vê um jogando bola, vê eu nos vídeos dos caras jogando bola, fala que eu sou bom. Eu não sou bom, porque senão eu era jogador de futebol. Mas eu jogo bem até porque... Aí que eu vim contar para vocês o grande segredo. Eu já joguei futebol profissional, mano. Isso mesmo, família. Já joguei futebol profissional. Já joguei na Barra do Londrina, aqui. PSTC, que é um time da região aqui também. Já joguei no Laranja Mecânica, que era tipo... Era uma... Era uma escolinha que estava aqui, que a fundação era da Alemanha. Um bagulho assim, tá ligado? Laranja Mecânica. Da Alemanha, da Holanda. Não lembro. É uma coisa assim. É Ucrânia, eu acho. Já também, já joguei 3, 4... Fiquei 3, 4 meses no Grêmio, mano. Lá de Porto Alegre. Fui viajar para lá. Foi a minha primeira vez que eu viajei de Vião. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Mano, eu sou lateral esquerdo. E hoje, eu vim mostrar minhas visibilidades. Tô aqui com o rapaz aqui. Tá com a formato do vídeo. Tô aqui com o Du Coronado. Ai, meu Deus. Ué? É, jogador caro, hein? O Coronado é jogador caro, viado. Olha isso, mano. O cara vem jogar de iocos. Olha o Teco. Partiu o Teco, para a bola, vai bater para o gol. Vai bater... Ai! Rapaz, olha... Meu Deus do céu, gente. Que coisa é isso? Ó. Mano, chamei um monte de gente. O Diego tem também. E Du, seguinte. Hoje, você não vai ser o Eduardo mais. Eu sou Mauro Nézzi e o Silvio Luiz. Ou também tem... Quem mais tem de jornalador? Tá batindo na bola! Ou também tem... Beleza, que vai jogar bola agora, Beleza. Eu vou moendo, Beleza. Ó, Du, então é o seguinte. Corona, eu preciso da sua ajuda também. Seguinte, mano. Du, você vai ficar filmando... Teco. A moça está tendo infarto aí? Também deu um pique ali do... Chuta a bola, vai! Tá, pia. Ó, você vai ficar no gol lá e eu vou chutar umas bolas no C. Para a galera ver se eu estou enferrujado ainda ou não. Se vocês gostam de vídeo de futebol aqui no canal, mano, deixa aqui nos comentários que a gente vai trazer mais. Porque, mano, tem um campo do lado de casa, mano. Eu não estou gravando. Então vai. Aí, ó. Agora a primeira jogada do Barreto vai ser o lançamento ali do... Do Corobado para ele. Vai bater de primeira, querido? Vai dominar a bola, entendeu aí? Receba. Receba? Então vai no Receba, então. Lá vai coronado no canto. Vai cobrar ali o seu escanteio. Vai mandar no peito do Bruno. Bateu cabeça de triângulo. Dominou. Bateu! Para fora! Ai, ai. Para fora! Se você for para chutar no gol, eu não chuto, não é para fora. É complicado ser bom. Complicado, não é o que você é bom que faz. Lá vai ele. Está posicionado na bola. Vai cobrar. Vai passar. Passou. Cobrou. Bruno Barreto. Ih, rapaz. Furou o bicho. Bandeirantes, o canal do Esportes. Vai cobrar. Olha o escanteio para o menino. Pegou o Bruno Barreto. Bateu de pé. Mandou direta para fora. Mandou para fora, Brindadei. Brincadeira. O que aconteceu? Não vai ficar assim ruim na coisa que faz. Rapaz, seu petar. Turta ou talquinha? Vou mostrar, mano, na época do Grêmio como eu jogava. É assim, família. Vai, vai, cabelo de triângulo. Vai para o cruzamento. Pegou. Ele está no Grêmio. Ele está jogando junto com o Renato Gaúcho. Vai bater para fora! Chega de corte! Editor, corta só mais é. Ah, não, viado. Vai. O goleiro manda igual o Lula do Criadeiro. Vai. Vai. Não, pera. Tá, pega, viado. Não tive nem palavras para arrarrar isso aqui. Vai, Criadeiro de Santa, Lê. Lá vai agora, ô. O nosso medeiro do cabelo de triângulo com uma batida. Lança o sabendo. Pegou o Bruno Barreto. Ele está no Grêmio. Ele está jogando com o Renato Gaúcho. Bateu para fora! Sai! 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 Quase. A verdade é que está virando um crime isso aqui. Vai. Bateu no Grêmio. Dominou. O Tec vai receber a tijolada. A tijolada... Passou, driblou. O Teco vira a bola. Ele vai tentar enganar. Ele é engraçado. Ele é um menino. Ele é um garoto. Ele é um garoto tentando sonhar. Olha lá, ó. Ele é um garoto tentando sonhar, tentando realizar seu sonho. Tira a bola, Guilherme do Teco! Ele vai voltar. Ele não desiste. Ele é o bebido brasileiro. Brasileiro não desiste. Sabe que brasileiro não desiste? Brasileiro tem talento. Brasileiro vem. Ó. Passou. Eita, pega! Falta. Falta de consideração com o brasileiro. Falta de consideração com o futebol nacional e internacional. É, eu tô aposentado inteira. Eu gostei muito. O que você falou? Queria fazer uma bicicleta. Então vai. Lançar aqui agora ele vai fazer uma bicicleta. Lá vai coronado pra bola. Vai mandar do alto. Não, você vai chutar? Manda com a mão. Manda com a mão. Mandou pro alto agora. Na bike. De mão. Maradona. Ele é o filho do Maradona. Ô, Maradona. Ó, família. Ajuda. Não, não. Cansou nada, não. Lá vai ele pra bola. Vai. Manda com a mão. Manda com a mão. Lá vai coronado pra bola. Passou. De cabeça, mas também, né? Aí usou um artifício. Usou um artifício que vem de suma importância. Ó, vou fazer um exemplo assim. Eu contra o coronado Diego e o Teco no gol ainda. Então vai. O coronado Diego é da zaga. Ih, é joguinho. Taca pra ele lá. Pix de 100 quem pegar a bola. Olha lá, ó. Pix. Pix de 100 quem pegar a bola. Pix de 100 quem pegar a bola do bicho. Vai. Ó, não. Ó, o Teco taca a bola lá. Lá no fundo. É rachinha. Vai começar agora o grande jogo aqui na Bandeirantes. Vocês sabem que jogo de bola aqui não tem tempo ruim. É o Teco. Ele que é um goleiro do resto do mundo. Ó o goleiro do resto do mundo da FIFA. Ah, Bruno, tem que estar pra frente, Bruno. Lá vai Teco. Teco vai mandar o tiro de meta. Bruno Barreto contra dois jogadores de alta linha. Ele que é aposentado, greve, aposentado, Londrina. O Teco que joga no Manchester United. Taca pra ele lá, Teco. Lá vai Teco na bola. Vai tacar a bola. Tacou no fundo. Pegou, Bruno Barreto. Tá esperando. Bruno Barreto tá esperando. Tá difícil imitar aqui alguém. Eu não sei quem que eu vou imitar. Vou fazer um narrador novo aqui. Lá vai, Bruno Barreto, pra bola. Vai driblar. Ele é um garoto. Ele é um garoto driblador. Quem pegar a bola dele recebe um Pix. Corre pra cacete. E eu tenho que correr também. Tô gordinho, tá difícil. Lá vai. Passou coronado. Coronado teve nem cheiro. Passou do outro. Olha lá, Bruno Barreto. Que que é isso, Brasil? Eu falo. Esqueça, porra. É o meio do mundo. É o meio do mundo. Eu quero que eu peguei a cabeça. Pra família. Pra família mesmo. Pra família, rapaz. Eu tô falando. O futebol brasileiro ocasiona muitas emoções pra gente. Agora a Teco vai tacar de novo. Pra frente. Teco tacou. Bruno já matou a bola. Vem. Ah, eu vou pegar esse garoto. Limpô. Pegou. Eita besta. Passou. Vai fazer o gol. É você, menino. É você. Eita, porra. Tu treinou pra isso, Bidido. Tu esperou a tua vida inteira pra isso acontecer. Aí tu tá realizando. E eu tô morrendo porque eu sou gorro. Tô aguentando correr atrás de vocês. O narrador não tá aguentando. Eu não tô aguentando. Eu recebi um... Opa. Alô, equipes de bombeiro. Alô, Seate. O melhor... Eu não sei quem tá morrendo mais. Seu câmera meia eu. Eu tô morrendo demais, menino. Você faz o Galvão correr, não aguenta. E aí, o que você achou dos gols? Achou que... Esses dois caem muito bem. Vou jogar os dois agora e fazer o gol. Olha lá. Tacou a promessa. Lá vai, Diego. Já jogou a bola? Não. Diego, volta aí. Volta aí. Lá vai, Diego. Vai pegar a bola. Taca lá pro fundo. Ele quer o cabeça verde. Ele quer o assustador de criança. Bora. Olha lá. O Júlio tá morrendo. O Bruno tá morrendo. Tacou. Pegou. Lá vai os dois. Teste banheira não. Os dois vai tentar pegar a bola. Eita, peste. Olha lá. Agora é os dois contra o Bruno. É os dois contra o Bruno. Olha o Teco. Olha o Teco. Passou pro coronado. Corombado. 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 Vai. Vai, filho. Vai. Eu confio. Eu confio no C. Eu confio no C. Acabem de triângulo. Eu confio. Passou de calcanhar. Pra trás. Voltou o jogo. Ô, gente. O que é isso? O que é isso? Vamos pro gol, gente. Vamos pro gol. Vai vir o Teco. Vai vir o Teco. Tribou. Passou o Bruno. Lá vai. Acabou. Acabou o campo. Você é burro, filho. É infinito. O campo é infinito. Ele vai chutar. Quase chutou na minha cabeça, viado. Então tá bom. Mais uma partida entre o Bruno contra o Teco Coronado. Agora o goleiro jogou na frente. Eles esperaram. Será que vai esperar o contato? Ou será que vai buscar? Ele é sonhador. Benito, sonhador. Passou entre os dois. É o Dimpar. É o Dimpar. Vai pro chute. Pegou na bunda do goleiro. Falta de respeito da peste. Falta de respeito completa. Lá vai o Teco. O Teco contra o Bruno e o Coronado. Ou, quer dizer, é o Teco Coronado contra o Bruno. Chama pro jogo. Chama. Passou. Vai passar agora pro Coronado. Não sei nem o que falar mais. Coronado. Feito goleiro. O Bruno que não volta. Topo. Bruno, você não quer voltar. O jogo. Ele morreu, falei. Ele é o medido sonhador, mas sonhou demais. Sonhou muito hoje. Já vai ganhar o ele. Aguinha, aguinha. Aguinha nada. Jogo pro Solado, existe água. E assim que é o acasalamento de duas criaturas. Um, dois, três e? Bolãozinho. Ah, que cara. Rapaziada, após um grande descanso de seis horas que ficamos aqui, voltei. Estou respirando normalmente sem ajuda de aparelhos, mano. Galera, juro, velho. Foi muito da hora, mano. Juro. Faz três... Faz um mês que eu não vou treinar na academia. Faz um tempo que eu não jogo bola. Hoje a gente veio jogar. Mano, vi que eu tô mal. Faz muito tempo. Mano, juro. Estou muito mal. Estou cansando muito rápido e tal. E, mano, preciso voltar a treinar futebol. Tipo, jogar pelo menos, tá ligado? Às vezes, mano, que eu tenho um campo aqui, ó. No quintal de casa, tá ligado? Num jogo, viado. Então, mano, chamei os caras pra jogar hoje. Rapaziada, se você tiver gostado do vídeo, mano, de futebol aqui no canal, deixa o like. Que eu tenho que trazer pelo menos três vídeos por semana como segundo vídeo do dia, tá ligado? Desafio de travessão. Todo tipo de desafio. Eu trago. Corona. Vamos começar a jogar mais bola? Receba. Receba. Bora. Ó, a nossa meta é ir pro... Hoje vai ter um Pelé, que você quiser ir. Sério? Onde? Lá onde a gente jogava. Sério? Ah, verdade. É de quarta, meia-noite, né? 11 horas. É, mano. Os caras jogavam meia-noite, mano. Ux, que bola é essa? É rapelada, né? É rapelada. Mas, mano, a nossa meta é ir pra Copa Desimpedidos. Demorou. Imagina a Copa Desimpedidos? Nossa, mas não precisa treinar, porque os caras lá é bons. Copa Cirrose é melhor ainda. Então, rapaziada, é isso aí. Galvão Bueno, cansado? Tá corrido agora. Grande bordo. Tô cansado. Valeu pelo esforço. Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Ative o sininho para perder a notificação. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Receba. Você tá criando conteúdo.